Chama na pressão, hein? Chama na pressão especial pro nosso patrão Barreto Alô, Barreto Áudio, estourado Henrique Cedece Cadê o Henrique? Cadê o Henrique? Cadê o Henrique? Henrique Cedece, Henrique Cedece Que não embola cabo, cara É, o Henrique não quer mais embolar cabo, não, tá difícil A galera de Floriano Piauí da minha terrinha, tamo junto Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que vou ficar de boa? Pegando o outro e vendo você ficar outra pessoa Ou não, ou não Já desvincei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber essa raiva Você tá batendo muito mais que trave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de sereia Eu bebo, você beija Eu bebo, você beija Eu bebo, você beija Eu bebo, você beija O original Balança E André Teclas Balança, vai André, vai O gato dos teclados Balança, balança É o Alessandro Vamos bater mil quinhentas pessoas, hein? Beijando o outro e vendo você ficar outra pessoa Ou não, ou não Já desvincei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber Alô Felipe, você beija De Bahia De Bahia, tamo junto Ou muito mais que trave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de sereia Eu bebo, você beija Eu bebo, você beija Cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de sereia Eu bebo, você beija Eu bebo, eu bebo é cerveja Ai, beijando que eu vou bebendo, viu? Chama, menino Pode balançar, pode balançar É de Iguatú, Ceará Iguatú, Ceará, tamo junto João Pessoa É de João Pessoa, da Paraíba Balança, balança Meu Piauí, em peso, paraí em peso O Nordeste em peso aqui no canal do André Teclas Mais de 500 mil, mais de 1500 pessoas assistindo a live Simultaneamente, muito top, muito top Chama, chama, vai Vai compartilhando, vai compartilhando, gente A Dopoliana Vai Agora Conrado DJ Ricardo Gonçalves, da Bahia, tamo junto Só você Pro meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não consegui te esquecer O seu abraço, só você que tem O seu beijo, é só você que tem Volta, bebê Volta, neném E eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Vai E eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Se não for com você, eu não quero mais ninguém, viu Vai matar o diabo Pode balançar, pode balançar, viu A galera de Campina Grande Tamo junto Original Galera de Itaguatinga Galera de Pimenta Bueno, em Rondônia Já fechou lá Aí, bom demais Rondônia Só você Pro meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não consegui te esquecer O seu abraço, só você que tem O seu beijo, é só você que tem Volta, bebê Volta, neném Vem com original assim, ó E eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném E eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném E eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném E eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for com você eu não quero mais ninguém Balança, balança, balança Vem esse menino salvo do Paraguai pra você, viu? Chama Vai balançar, vai Galera de Imaculada, tamo junto A gente tem que fazer a live do São João, bicho Muito bem, vamos preparar Tirar um repertóriozinho sem spoiler, viu? Sem spoiler, por favor Mais um sucesso pra galera curtir, viu? Mais de 1500 pessoas assistindo Batemos 1500 pessoas assistindo a live simultaneamente Muito obrigado gente, vai compartilhando Que a gente tá só começando, viu? Só começando Vem esse menino Pode balançar, pode balançar Ele já viu esse roxinho Que toda noite você some Feito só Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Até que gosta dele Mas você não ama E o que tá voltando lá Galera de Lusiana Tem sobrado em nossa cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo O amor sapado, suado, gostoso Não tem Bora Jonas nos teclados Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo O amor sapado, suado, gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Ô simbem Ele já viu esse roxinho No teu escoço Que toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor Que outro tá mordendo Ele beija os olhos Porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá voltando lá Tem sobrado em nossa cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo O amor sapado, suado, gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo O amor sapado, suado, gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Ô simbem Eu lembro Ah meu Deus Então bora tacando aqui Acho que tu lembra, vai Daqui a pouquinho tem um forrazão pra vocês E o cara de caldas novas Tamo junto Vai achando que é fácil Esquecer um grande amor Não tem a letra não Não olha pra mim não Vai achando de boa Trocar o meu beijo Por um de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar Vai chorar Vai beber Vai lembrar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes Mais em quatro paredes Vai Você vai ouvir Eu te amo Por segundo O segundo Chama no salinho Vai Chama no salinho Chama no salinho Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Por um de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar Vai beber Vai lembrar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio E tomo E mais em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir Eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir Eu te amo Por segundo Por segundo Chama no salinho Delícia da noite Obrigado pelo donete Júnior Costa Vamos ver ele Vai compartilhando Vai compartilhando Vai deixando o like Vamos quebrar os recordes Hoje viu Se prepara Tamo só começando Pode rinar Muito bem Tchau 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 Tchau.